Aqui na empresa Charlão Negócio, você tem a segurança de comprar o seu carro revisado e com ótimas procedências. Quer ver? Só fala pra gente, Rogério. É isso mesmo, Charlão Negócios Corporations. Temos uma Hilux SW 2010 impecável. Temos uma S10 único dono 2010 sensacional. Temos esse Ford Ka muito maravilhoso 2011 e esse Celta 2010. Vem pra cá, pra loja do Charlão, que você vai fazer o melhor negócio do Vale do Paraíba. Acesse o site, CharlãoNegócio.com.br ou ligue. Qual o telefone? Mais tocada região, 3906-0000. Charlão Negócio, o seu carro está aqui?